. 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 de banana, toda a família da Tropical FM, programa pagode a pressão de segunda a sábado de oito até meia-noite, banda do sistema é inegal, quebra legal, quebra legal, quebra legal, quebra legal, quebra, 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 Valeu! 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 É isso aí banda do sistema direto de Salvador aqui para Recife para ficar стоil noventa e cinco vírgula um no clima certo A pegada é!